E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ei, pense duas vezes. Eu só fui pensar essa brincadeira aí quando eu não tive dinheiro, irmão. Quando eu não tinha dinheiro, o dinheiro era tudo pra mim. Eu só queria trabalhar mais pra ser melhor pra ganhar dinheiro, irmão. Porque no fim das contas o trabalho é essa porra, tá ligado? O trabalho é essa porra. Porque você pode fazer um trabalho pica, ser reconhecido, caralho. Se não pintar o capilé no teu bolso, tu vai... Tu se sente incomodado, tá ligado? Fala, pô, caralho, eu tô bem. Não sei não reconhecido. Eu ganho prêmio.